E me chamou no whatsapp querendo se mover Tá doida pra que cabal dessa rabia pra mexer Então me diz novinha a posição que vai querer E vir na pista de avião A Dani vai dizer Se botar de batida tá rabia no bumbum Se botar de batida tá rabia no bumbum Se botar de batida tá rabia no bumbum Quem é quem é esse rabião E me chamou no whatsapp querendo se mover Tá doida pra que cabal dessa rabia pra mexer Então me diz novinha a posição que vai querer E vir na pista de avião E me chamou no whatsapp querendo se mover Tá doida pra que cabal dessa rabia pra mexer Diz aí novinha a posição que vai querer E vir na pista de avião A Dani vai dizer Se botar de batida tá rabia no bumbum 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 Acropelando a concorrência, Tiffon Tank Ao canal oficial, WGT Pro de Spanker